DJ Marcão, agitando a galera Comandante na área Tem que fazer o que eu pedi, ok? Combinado? Vem Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Tava como? Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe o que que rebola Que papai tá mandando Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe o que que rebola Que o Tcherry tá mandando Esse bumbum tem dor Esse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu, desceu Desceu até o chão Ele é obediente Fez o que o papai pediu Subiu, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu Subiu Desceu e subiu E todo mundo ouviu o jeito que tu dança O jeito que rebola O jeito que balança Então desce, sobe Não se acanha Desce, sobe Não se cansa Vai malandra Quero ver se tu se cansa Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe o que que rebola Que papai tá mandando Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe o que que rebola O chão de avião tá mandando Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu, desce Desceu até o chão Ele é obediente E fez o que o papai pediu Subiu, subiu Subiu, subiu Olha aí como ela sobe Sobe, sobe, sobe B.J. Macão Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu, desceu Vem Esse bumbum Esse bumbum agora tem comando Desceu, desceu Desceu até o chão Desceu, desce Desceu até o chão Ele é obediente E fez o que o papai pediu Subiu, subiu Subiu, subiu Olha aí como ela sobe Sobe, sobe, sobe FIGHT! Bum, 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 bum Bum, 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 bum